É crise ou reestruturação? A gente já falou da Globo, do SVT, da CNN Brasil e agora da Record. Você vai conferir, bom, os famosos que foram demitidos do jornalismo da emissora do Bispo Edir Macedo. E já me responde, bom, quem você não gostou de ter sido demitido, quem a Record poderia contratar ou demitir. Mas não esquece, por favor, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, os demitidos da Record 2023, bloco social começando. Oi gente, já curtiu o vídeo? Vamos lá começar. Luiz Carlos Azenha era um dos repórteres mais competentes e experientes da Record. A Record, muita gente não acreditou. O cara que fazia as maiores reportagens da emissora foi demitido no final de 2022, segundo a Record, para conter os gastos. Quem também deixou a emissora foi Roberta Pisa, que é a cara do Fala Brasil. Bom, não só ela. Quase todo o Fala Brasil foi demitido. Ela estava na emissora há quase 20 anos. Mesmo assim, bom, foi desligada. A nossa lista segue e a gente traz Carla Secato. Ela que deixou o canal em 2022, fez parte da campanha do presidente Jair Bolsonaro e muita gente acreditava que ela pudesse voltar ao canal do Bispo. Não, não voltou. Por enquanto, Carla está se organizando. Quem sabe, volta para a TV. A Minkader fazia o balanço geral à Hora da Venenosa no Rio de Janeiro. E por uma brincadeira, por um descuido, ele acabou também sendo demitido. Bom, muita gente fofocou e disse que ele recebia um bom salário lá no Rio e a Record preferiu demití-lo. Nesse corte de gastos, Fabiola Gadelha, a Fabiola Rabo de Arraia, que ficou famosa no país inteiro ao lado do Marcelo Rezende, também acabou sendo demitida. Ela tinha um bom salário, mas pouco estava sendo utilizada pela Record nos últimos tempos. Talita Oliveira também, como Carla Secato, como Roberta Pisa, era a cara do Fala Brasil. Você ligava nas manhãs da Record e ela estava lá. Tinha um bom salário, estava na emissora há mais de 10 anos e agora Edir Macedo mandou ela para casa. Deixa a gente ficar torcendo. Bom, agora é só polêmica. Adriana Araújo era a Renata Vasconcelos da Record, apresentadora do jornal da Record. Bom, grande estrela do canal. Foi demitida depois que criticou o governo Jair Bolsonaro no meio da pandemia. Hoje, está na Band. Outra treta é com Marcelo Castro. Que foi demitido. Ele era apresentador e repórter da Record, lá na Bahia. Ele foi demitido após uma investigação da polícia por um suposto envolvimento num golpe Pix, envolvendo um entrevistado, R$ 800 mil e funcionários da Record. Lívia Mendonça era apresentadora do Balanço Geral no Rio de Janeiro. Fazia muito sucesso. Mas ela estava com esgotamento emocional. Segundo ela, sofria com o machismo na redação e acabou sendo demitida assim que retornou de umas férias. Bom, será que tem machismo na Record? Sim ou não? Geraldo Luiz já foi apresentador do Balanço Geral, já comandou o programa no domingo e está insatisfeito porque não tem nenhum programa para ele na Record. Teria oferecido seus serviços à concorrência, à rede TV e à Record. Os bispos não gostaram nem um pouco. Ele agora foi rebaixado para ser repórter da madrugada. Bom, dizem que recebe alto salário até 2024. Será que o Geraldo Luiz vai ser demitido? Sim ou não? E aí, quem é a Record deveria contratar? Quem é a Record deveria demitir? Lembrando que é um breve resumo do bloco social. Curte e se inscreve no canal. Tchau, tchau!